Você aí! Se lembra do atacante Diego Tardelli? Revelado pelo São Paulo em 2005, Tardelli provou ser desde o começo de carreira um jogador acima da média. Jogou muito pelo Tricolor conquistando a Libertadores de 2005. Sem sucesso na Europa, ele jogou muito bem por Flamengo e Atlético Mineiro, chegando a ser artilheiro do Brasileirão pelo Galo. Tardelli jogou na Rússia e no Catar para fazer seu pé de meia, voltando ao Brasil em 2013 para marcar seu nome de vez no Atlético Mineiro. Se tornando ídolo com a conquista da Libertadores daquele ano. Foi para o Xandong Luneng da China em 2015, novamente visando sua vida financeira. E depois disso, nunca mais rendeu no Brasil. Voltou em 2019 para jogar no Grêmio com alto salário. Passou novamente pelo Atlético Mineiro em 2020 e foi para o Santos em 2021. Hoje, aos 37 anos, Tardelli está sem clube desde que deixou o Santos no começo de 2022.